E aí DJ VR, DJ KR, o brabo Ela mente que vai pra casa da amiga, pra vir aqui pra Marconi Põe o vestidinho da planeta e chama a atenção do bonde Mas só quer se envolver com bandido ou traficante Ela só quer se envolver com bandido ou traficante Tão sarra no parafal do peitão ignorante 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 Ela vai ver com a bucê tá travando no pain Ela vai ver com a bucê tá travando no pain Eu vou gravar um monte de bagulho, oca hein Você tá travando no pain DJ KR do brabo da 051 brabo 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 Ela mente que vai pra casa da amiga, vai vir aqui pra Marconi Põe o vestidinho da planeta e chama a atenção do bonde Mas só quer se envolver com bandido ou traficante Ela só quer se envolver com bandido ou traficante Tão sarra no parafal do bem tão ignorante 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 Ela vem que você tá travando no pai Ela vem que você tá travando no pai Tá travando no... DJ KR com o Brabo, tá 051, Brabo, Brabo, Brabo... A camisa 10 aí pro DJ VR porque merece esse time hoje